e fala galera do canal mais um vídeo se iniciando galera fique nesse vídeo até o final que vocês vão ver que vídeo top vamos na área estamos aqui na Bahia depois de mais de 20 horas de viagem eu tive que parar lá em Minas Gerais lá em Araxá como vocês vão ver aí no próximo vídeo ó depois vocês procuram o vídeo aí que eu vou gravar o vídeo eu gravei o vídeo de todas as cidades onde eu passei galera é o seguinte estamos aqui ó aqui ó tô na Bahia já esse aqui é o astra do meu irmão aqui lá meu astra vocês conhecem meu astra já miliano essa viagem com as rodas não deu muito trabalho mas eu vim devagar também galera eu vou gravar o vídeo do som aqui eu vou montar desmontar um som para montar outro eu vendi esse som para mim montar outro mas as coisas estão muito caras não tô compensando montar o som agora então eu comprei só dois sds de 15 eu tô jogando as coisas do meu irmão porque o dele tá já está estourado os alto-falantes eu vou gravar para vocês aí beleza inscreve no canal deixa o like agora nós estamos na Bahia nós vamos gravar vídeo todo dia nesse canal agora vamos bugar esse canal então inscreve nesse canal aí para ver os vídeos aí depois vocês vão ver o vídeo da estrada olha aqui ó o tamanho dessa olheira eu tô com 24 horas sem dormir mas eu vou apresentar para vocês meu barraquinho na cidade tá certo aí galera esse som é o som que ficava naquele carro aí aí ele estourou os dois alto-falantes aí eu vou pegar duas cornetas dois tweets e afiação desse a corneta jogar no de lá olha as rodinha aí rodinha problemática depois se inscreve no canal canal vocês vão saber eu peguei aqui ó é dois sds de 2.7 cá eu toquei um aqui aparentemente tá bom eu vou montar a instalação aqui ó não tá improvisado aqui porque não tem bateria mas é isso aí inscreve no canal aí você vão ver o somzinho tocando daqui a pouco beleza e vamos por enquanto essa potência que vai tocar depois eu vou colocar montaram os três mil e é isso aí galera fala galera eu de novo aqui no cara beleza galera ó tomando seis corzinhos fazer propaganda da escola aqui vou mostrar o som pra vocês espero que vocês gostam o chapéu de pai combinando com a casa de pai é um legatinho agora tudo jeito que eu quero é pai vou mostrar o som pra vocês depois eu vou fazer um tour aqui pela casa dona morena eu vou ficar aqui lá na bahia na bahia aqui lá em casa na cidade vou gravar todos os outros dias espero que vocês gostem do vídeo depois eu vou colocar esses dois dentes que esse dente tá vagabundo tá acabando comigo igual o astrão do galego aqui ó o astrão do pai ali galera tá foda aí na moral vai tirar onda não mas é humildade mas o cara vai foda só quem tem aça que sabe galera inscreve no canal mete o dedo no like nós vamos produzir vídeo nós já estamos aqui montando um roteiro já para nós fazer um vídeo diferente pegadinha ou de resenha aí vocês deixam sugestão aí no canal nós estamos na bahia agora nós não estamos em obra mas vou ficar aí uns quatro nove uns três meses fora de obra gravar vídeo todos os dias aí para o canal canal vando caldeira nós estamos juntos aí agora vou mostrar para vocês o som que eu comecei o início do vídeo montando o som eu tirei o som que era meu que vendi para o galego nesse som eu comprei uma caixa com dois dois sds 2.7 aí eu peguei a duas cornetas dois tweets e peguei a potência dele liguei lá no aparelho meu que eu já tinha uns apetrecho com um som bom aí vou gravar pra vocês beleza tudo de bom com vocês bora para o vídeo aí galera olha o somzinho como é que ficou como é que é que você falou você vai acabar com a bateria desse jeito galera olha o somzinho como é que tá tocando bom dois sds 2.7 foi comprado dois setãozinho olha o lecote olha o som a novinha tá jogando em cima do camarote vê se pode vê se pode a novinha tá jogando em cima do camarote vê se pode vê se pode a novinha tá jogando em cima do camarote vê se pode tá mais pra voz porque eu não tenho corneta não tem outros cornetas são duas cornetas só não tem não tem não tem é isso mesmo tá bom é isso mesmo aí que eu tô querendo gostou do som olha o de novo olha o somzinho tá pacadão com certeza vai ser pedido direito autorais aí mas é o que tá tendo morrendo vovô vamos caçar outra melhor aqui a internet tá ruim você tá doido tem que botar uma bateria colocar uma bateria logo na distância aí pronto aí ninguém segura nós eu vou disparar uma música velho é isso aí galera inscreve no canal segue nós inscreva aí que vai ter mais vídeo aí agora todo dia vou postar vídeo aqui na roça na bahia lá em casa no rio tudo pecando chama chama papai chama papai chama papai tá com a caragulha mas vai fazer direto agora com cerveja será que tá certo vamos lá galera vamos lá